A primeira doação de órgãos aconteceu há cerca de 100 anos. Depois dessa primeira, a gente teve um grande avanço na medicina. O Hospital Cacemes Campo Grande já faz captação de órgãos e faz parte da rede de captação de órgãos de Mato Grosso do Sul há mais de três anos. E qual é a grande importância? A gente consegue, através de um doador, ajudar até 12 pessoas. Existem pessoas que precisam da doação de um órgão que não tem outra alternativa na medicina. E essas pessoas se beneficiam muito com os transplantes que podem ser feitos aqui. Para a medicina e também para a população mundial, é um avanço significativo em relação à qualidade de vida e o tempo de vida com qualidade. No momento que a pessoa está em morte encefálica e vai haver, então, a solicitação por aquele hospital para que possa ocorrer a captação dos órgãos, é com a família que nós vamos falar, né? E a morte encefálica, inicialmente, ela é diagnosticada através do exame clínico. Uma coisa é coma, outra coisa é morte encefálica. Quando ele chega em uma situação de morte encefálica, geralmente, no final, é feito, realizado um exame de comprovação da morte encefálica. O que é padrão ouro seria fazer uma arteriografia. Então, a arteriografia vai documentar que não existe circulação dentro da cabeça. Isso já é uma comprovação de morte encefálica. Então, é um exame importante, é um exame que, geralmente, é feito por último, depois de toda a avaliação clínica. E isso dá uma tranquilidade muito maior, porque é um exame bem objetivo. Tem fluxo dentro da cabeça ou não tem fluxo dentro da cabeça? Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que afirma que, para que você possa ter os seus órgãos doados, algum familiar próximo precisa autorizar isso no momento do seu falecimento. Então, a gente precisa que as pessoas que tenham essa vontade, que são conscientes, que gostariam de fazer a doação, que elas possam comunicar seus familiares. Fale que você quer ser um doador de órgãos e ajude a salvar muitas vidas. Então, queria pedir para vocês, nesse momento, no dia da doação de órgãos, que se informem, se conscientizem e conversem com a sua família.